Então a gente vai estar fazendo a invocação aqui, o altar de invocação, vou estar invocando no banner da Polar Queen de Fogo, contra a controvérsia de muitos aí, que eu já tenho o Argy, né, então ela dando para a voz, o Borg, o Argy também já serve, então, mas eu vou invocar aqui para pegar ela, aquele mesmo esqueminha que a gente faz, né, 30 pergaminhos, não pode vir um de luz, escuridão, 3 estrelas, e nem um monstro, 4 estrelas, aqui ó, 3, Beleza, agora a gente vai lá no bannerzão, e invoca 10 aqui, ó, ó, bruxa mística de luz, é a linda, se não me engano, o nome dela, vamos voltar, vamos aqui para baixo, invocar mais 30 agora, por enquanto não veio nada, Ah, veio de escuridão, Arpia, Zerou a contagem, 10, Ah, veio mais um de luz, resetou a contagem, Não veio nenhum, então 10, 20, 1, 4 estrelas, reseta a contagem, 10, 20, Beleza, deu 30, volto aqui, Vamos por, Invocar mais 10, Ó, não veio nenhum, tá vendo? Galera, tava falando que realmente o esquema não tava funcionando, eu vou tentar fazer com 40, vamos ver se com 40 vai, Aqui veio de luz, Deu 10, Deu 1 de água, 4 estrelas, Deu 1 de luz, Deu 10, Deu 1 de água, 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 10 20 30 monstros sem vir em nada 40 monstros 50 monstros Pergaminho branco É, tá melhor que o dourado mesmo Ah, invoquei 60 Invoquei errado, era aqui Não clicou Nossa, não veio Ah, vou de 30 em 30 mesmo Nossa, Deus do céu Olha aí, uns 5 estrelas de luz e escuridão Invoquei sem querer Deixa eu invocar mais 10 aqui pra ver Olha, 2, 4 estrelas, caramba Aí, parou, vamos voltar 10 20 30 20 20 20 20 20 20 30 Ah, invoquei de novo sem querer Esse aqui foi só um só Ele tá travando 10 20 30 Beleza Vamos pegar aqui no Burner com 4 estrelas fazer um esquema de novo 10 20 com 4 estrelas 10 monstro serviu em nada 1 de luz esse aqui eu não tinha esse aqui estava faltando na conta 10 20 30 30 beleza agora veio aqui 4 estrelas beleza opa nesse aqui 10 20 30 1 veio 10 1 ali beleza 4 estrelas 10 de escuridão ela é boa para fazer o o selo né o golezão lá a garota de escuridão beleza 30 sem vir nada eu tô achando que eu invoquei o pergaminho em lugar errado aqui vou colocar de novo vou colocar de novo 4 estrelas ó vou colocar mais 10 para ver não 10 20 30 pergaminhos 10 20 30 pergaminhos 10 10 20 monstros 10 4 estrelas 30 30 vou voltar vou pegar aqui tô achando que eu tô envolvendo no lugar errado não tô tô vou ter que pegar o pergaminho lá para completar isso aqui pegar 6 pergaminhos aqui galera acho que eu tô perto do armazém aqui deixa eu ver invocar os 200 ali aqui 6 ah é verdade pega os fragmentos boa galera deu a dica aí eu acho que eu até guardei esses fragmentos ou eles já estão aqui não tá aqui ó pra inteirar na verdade vou pegar aqui os os últimos 6 que faltam então 5 4 3 2 2 imagina no último dela 200 aqui era o garantido né o 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 beijo nossa clica sem querer aqui agora vamos para os transcendentais antes evocar o transcendental vou vou colocar aqui um alguns desconhecidos para pegar os de luz de escuridão pegar uns 60 sem ver nada, será que vem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, são 4 Então volta lá, luz e escuridão, 1 de luz, o Theon que eu já não tinha, veio 2 já, vou colocar 30 aqui, olha o lobisomem de luz, esse aqui eu acho que eu não tinha ainda não Mas o desconhecido está melhor do que o nosso mítico, 10, 20, 30, beleza, vamos pegar mais um aqui Serpente, vou colocar mais 30 ali, já já vem o crow, já já vem o crow, 10, 20, 30, mais um, agora de luz 10, 20, 30 O último de luz, esse aqui dá para invocar de 10 em 10? Ô louco, um besourão de vento Nossa, esse aqui tem que ser de 1 em 1, cara Vamos vazia, né? 10, 20, 30 Pensei que isso aqui dava para sumonar de 10 em 10, gata marcial, beleza, não é ruim não Caramba, quantos pergaminhos desses será que eu tenho? Não sei se eu estou acabando com eles, acho que não, porque ainda está no 99 aqui Ô louco, nossa, tinha até sentar aqui Ah, veio falando de água, eu achei que era um monstro de água Monge do bestial de vento, tá bom Vou colocar mais 30 10 20 30 Opa, na benção Ah, da outra não veio da benção, agora que eu estou parando para analisar 20 30 Tempo campeão, beleza 10 Ah, um 4 elementos 4 estrelas, né? 1 2 3 Beleza Vamos aqui A luzinha da benção 10 20 20 20 20 Ok 20 30 É, vai valer um vagante Mal compreendido pela sociedade, rapazinho 10 20 30 Fez Ou arguem da benção 10 20 30 30 Fez Ou arguem da benção 30 30 Já estou gastando aqui É, complete não, veio da benção É, complete não, veio da benção 10 20 Falta mais 2 E ainda tem os Elemental ali Os Elemental já não funcionava nessa estratégia aqui Mais Deixa eu invocar na sequência para ver Ô, louco E não foi da benção? Nem tem ela na benção, eu acho Ué? Não entendi, não fez brilhinho, não fez nada Tá certo que eu cortei, né? É verdade Eu tô moscando aqui Deixa eu ver aqui Ah, tem os transcendentais ali ainda, né? E vocales aqui, já? Vamos ver o que que vai vir Ah, é, não fez fala porque eu já tinha ela Ó, o arcanjo de fogo Vamos ver qual que vai ser esse Enfliste de fogo Ah, estranho Porque eu tenho ele Ia da benção Não entendi por que que eu dou Desert Queen Ah, bom Tá bom Agora tem esses Elementais aqui, né? Primeiro esqueminha 10 20 30 Vou pegar aqui já Não veio, já somou na sequência Aí veio pelo menos um ali 4, beleza 10 10 Vamos, 4 estrelas 20 30 Ah, não De escuridão Não veio nada Mais um sapato Beleza Agora vamos pegar esse Sky inteiro aqui, né? Pra não... Tem mais um... Tem mais um... Um outro pergaminho Caramba, não vai vir não, velho Acho que tá aguardando pra vir o Crow aqui, mas... Falta pouco Falta 60 só Então vou juntar esse aqui Vamos abrir esses aqui, velho Vai pro campeão 4 estrelas Vai pro campeão 4 estrelas Nossa, ia fofinfinho, hein? Frankstein normal, o lítio de água, bom com a estrela, o infernal, pegar esse pergaminho aqui, já vamos invocar ele aqui, já, é galera, eu acho que acabou né, depois eu vou dar uma olhada porque eu acho que eu tenho alguma coisa para invocar na conta secundária, mas vamos dar só uma resumida aqui, aqui tem como colocar por ordem de novo, não, só nível, e o grau né, o besourão, 1, 2, 3, 4 novos né, 5 estrelas pelo que eu vi, fora os de luz e escuridão aqui também né, e veio alguns que eu não tinha, 1, 2, 3, 4, vai ter mais outro aqui também que eu não tinha, esses dois, 3 de luz, 2, 4 estrelas aqui ainda, bom, aqui veio 2, Thiago não veio nada, de fogo veio 2 aqui, ela meio que não conta porque já era garantido, beleza galera, depois eu vou ver se eu faço na quantia secundária aqui, eu só coloco a galera no Discord aí, já que eu volto aí. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.